Olá pessoal Davi Almeida aqui eu sou gestor de carteiras autorizado pela CVM esse aqui é Invest TV vamos falar hoje sobre os preços de strike vamos entender como funciona o preço de strike como você pode usar ele para tanto para comprar quanto para vender opções esse é o Invest TV fique ligado lembrando para você não esquecer de curtir o vídeo e se inscrever no canal para você ser avisado quando pintarem vídeos novos por aqui vamos lá preço de strike aqui estamos falando de aqui BB Banco do Brasil BB a S3 o BB a S3 sendo negociado por R$ 34,76 esse aqui é o preço da ação preço de mercado da ação tá e sim diversas opções com diversos strikes aqui são todas calls opções de de compra tá porque elas são a BB a S B B é a call com vencimento em fevereiro exercício em fevereiro então a gente tem o strike de 34 strike de 33 strike de 32 35 36 e 37 então desses daqui são os que estão fora do dinheiro são todos que estão fora do dinheiro e esses que são os que estão dentro do dinheiro já tá então esses daqui valem mais quanto mais dentro do dinheiro mais cara é a opção tá quanto mais fora do dinheiro por outro lado mais barata é a opção só que são diversos strikes possíveis nessa nessa opção dessa ação tá então você pode escolher o strike que você quiser para operar dependendo da sua estratégia então chegou no dia do vencimento tá a ação tiver em 34,76 esses todas essas opções aqui ó a BB a S B 35 ou B 36 a B 37 vão estar valendo zero e essas daqui por outro lado vão ter algum valor 76 centavos essa daqui essa daqui essa aqui 176 e assim por diante legal então isso aqui é simplesmente isso o preço de strike bom e aqui então a gente chega para nossa primeira operação né utilizando o preço de strike para comprar ações tá isso aqui é o início das operações com opções tá como utilizar o preço de strike para comprar ações tá vamos ver aqui no exemplo a BB a S3 negociada por 34 reais e 76 centavos esse aqui é o preço do mercado tá porque eu quero comprar ação quero comprar banco do Brasil só que eu não tô gostando muito desse preço não quero comprar 200 ações eu tô achando 34 76 um pouco caro mas 32 reais eu acho que é um preço legal que eu quero pagar por ela tá então o que eu vou fazer eu vou vender a put ó aqui ó quando tá esse triangulinho aqui você já conhece aqui o canal você sabe o triangulinho aqui é é voltar aqui embaixo do preço de mercado em vermelho ele é vender então tô vendendo uma put tá qual put que essa aqui é a BB a S N 323 então recebo 54 centavos centavos por cada put que eu vender vou vender quantas a quantidade de ações que eu quero comprar como eu quero comprar 200 ações vou vender 200 puts 200 puts vezes 54 centavos eu recebo 108 reais tá para vender eu vendi recebi 108 reais não vou ter comprado antes a put nada eu simplesmente lanço ela eu tô vendendo vendi por 308 reais tá bom a 34 de 76 é o preço do mercado se ação e não cair abaixo de 32 que é o preço que eu queria comprar nada acontece eu resfico com esse 108 reais para mim né e posso continuar fazendo isso tá eu acho que 32 vou continuar vendendo ali o tempo vai passando continue vendo de novo no mês seguinte eu vendo de novo outro mês eu vendo de novo e vou recebendo esse dinheiro ó recebe 108 reais apenas apenas para vender o direito para vender a put tá se a ação cair abaixo dos 32 reais eu vou ter que comprar por quanto por 32 reais que é o valor que eu queria ter comprado no início eu vou ter que comprar você obrigado a comprar a ação por 32 reais tá eu vendi a put eu vendi o direito de vender tá então a pessoa que comprou tem o direito de vender para mim ela vai exercer esse direito ela vai vender para mim por quanto pelo preço de strike 32 reais tá então essa é uma operação em que caso o preço da ação não caia ao preço de strike que você vendeu você embolsa um prêmio você fica com 108 reais e pode usar esse dinheiro para reinvestir para fazer o que você quiser se cair você tem que ser obrigado a comprar pelos 32 reais é aquele preço que foi negociado ao preço de strike agora vamos para segunda maneira de se utilizar as opções para vender ações está aqui para estão utilizando para vender ações eu quero vender minhas ações porque eu tenho 200 ações do Banco do Brasil BBS 3 ele tá querendo sendo negociado a 34 reais 76 centavos no mercado e eu gosto das ações eu acho que ele subir um pouco mais mas se for para 37 eu acho que vale a pena eu vender vi 37 reais é um preço que eu acho legal para vender Banco do Brasil tá vamos supor o que eu vou fazer eu vou vender a call e qual eu vou pegar essa daqui aqui tem strike 37 eu acho que tem strike 37 e ela é a BBAS B377 em fevereiro é o vencimento dela tá tá o strike dela é 37 ela tá custando 47 centavos cada uma então eu vou vender 200 calls que é aquele valor que eu queria vender que o que o valor que eu tenho em ações eu tenho 200 vou vender 200 calls vou embolsar 94 reais nessa operação é uma coisa tá se ação subir mas não ultrapassar os 37 reais que é o preço que eu queria vender sem problemas eu fico com ação e ainda em bolso ficou com os 94 reais que eu ganhei de prêmio por ter vendido a opção ultrapassou chegou no 37,01 37,02 eu sou obrigado a vender então minhas ações ações por 37 reais por 37 reais tá aqui a gente já tem a primeira já tem um cálculo do break-even que a gente já consegue fazer porque além dos 37 reais dessa valorização que a ação teve até os 37 reais recebi de mais 47 centavos por cada uma então para eu não ser não ser lucrativo na operação a ação tem que passar dos 37 reais e 47 centavos ó tá bom então se ela chegar aqui nos 37 e 40 37 46 ainda assim eu sou o mais lucrativo nessa operação tá então essa é a forma de usar o preço de strike para gente vender as ações que é muito simples uma operação muito comum de se fazer que a venda coberta tá vão ter mais vídeos explicando isso com mais detalhes que é um detalhe que a gente sempre tem que ficar atento tá o banco do brasil sendo negociado pelo valor de 34 76 está aqui preço do mercado do da ação no momento tá a col convencimento em fevereiro que a bb as b 377 ó b que é o direito de comprar banco do brasil por 37 reais tá custando 47 centavos março que é um mês depois tem mais tempo para o banco do brasil chegar em 37 então já tá mais cara tá custando um real e um centavo ó e passamos agora na pab bb asd que é de abril a col de abril já custa 1 e 64 mais cara ainda tá então conforme o tempo aumenta para o exercício maior o preço da opção legal bom vamos para o nosso resumão ponto chave que todo mundo gosta é isso aí a gente pode usar o preço de strike para decidir em qual preço queremos comprar ou vender uma ação que foi o exemplo que eu dei lá dos três né você pode escolher pelo preço do strike você vende a opção no preço do strike que você quer comprar ou vender tá lembrando que quando você quer comprar você vende a put e quando você quer vender você vende a call está que diferentes tem probabilidades e valores diferentes a probabilidade de exercício é diferente de acordo com o strike o preço dele é diferente então tudo muda a opção é um instrumento muito dinâmico a gente tem strikes diferentes preços diferentes tempo de exercício diferente então é por isso que a opção é que é tão maravilhosa para se operar na bolsa e os strikes dão aos traders as opções dos traders de opções infinitas possibilidades de operar tá existem centenas e centenas de estratégias com opções que envolvem calls puts comprar vender e os diferentes strikes tá então isso aí pessoal esse foi preço de strike que espero que tenham gostado do vídeo eu sou davi almeida um abraço a todos e até o próximo vídeo